Meu nome é Daniele, sou formada como jornalista, mas eu trabalho como secretária numa entidade sindical, uma confederação de servidores públicos. Eu luto tem uns 5, 6 anos. Eu faço kickbox, muay thai, e essa eu descobri como minha paixão. E aí, quando eu vi o Realize, eu sempre tinha assim na minha cabeça, pô, eu quero fazer algum projeto, eu acho que a gente tem que fazer algum projeto ou pra poder, sabe, transformar a minha vida mesmo, fazer alguma coisa que eu goste e tal. E aí, quando eu olhei o Realize, eu pensei que poderia me ajudar. Eu tenho dificuldade de saber qual era o meu público, porque eu tenho uma visão de mim, né, como uma lutadora, e o que que, a minha necessidade de querer informações com relação ao esporte, de artes marciais feitas pelas mulheres e tal. E quando eu fui procurar, eu não achei muitas coisas a respeito. Aí eu fiquei pensando, eu, poxa, eu podia fazer um blog, né, que pudesse falar sobre a prática de artes marciais, no caso, kickbox, muay thai, pelas mulheres e tal, e desenvolver, assim, pra quando elas buscassem informações, informações a respeito, achasse, né, e tornassem alguma referência, assim, sobre o assunto. Pô, eu achei bastante legal, achei muito interessante. Eu meio que me descobri, assim, nesse, num comodismo, né, porque eu não tô na área de jornalismo mesmo, mas eu consigo, né, eu permeio lá o NUT, eu trabalho pelo setor, né. E aí eu vi que a gente, eu tô muito incomodada, né, e isso me deu uma inquietação. A Verônica provocou isso com o curso, né, fez enxergar essas questões de a gente estar sempre procurando uma desculpa pra não fazer, pra não correr atrás dos nossos sonhos, né. Agora eu tô tentando ser uma pessoa mais ativa, a partir do Realize mesmo. Eu acho que a Verônica dá isso pra gente. Ela te mostra, assim, meio que o caminho, mas ela te mostra, assim, o passo, o primeiro passo. O primeiro passo que você tem que fazer é abandonar, né, uma série de medos, uma série de questões que impedem a gente, que tá mais, acho que, na nossa cabeça do que no nosso dia a dia mesmo. E eu acho que isso que traz de bom o Realize. Eu acho que pessoas que estão, assim, meio que não tão satisfeitas, que tem potencial pra fazer, ajudar as pessoas ou tirarem projetos, né, que vão realmente fazer a diferença pra nossa sociedade. Mas que por medos, né, por não saber o que fazer ou por estarem em algum outro emprego ali, querendo, tipo, estável, né, não vão se arriscar muito. Eu acho que quem tem essa inquietação, que acaba entrando no Realize, começa a tirar essas amarras, né, e começa a seguir, a dar os passos, né. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né.